Metas não são sonhos, tá? Isso é um erro muito comum dentro das Science Techs e no meio do empreendedorismo, inclusive do empreendedorismo acadêmico. Metas não são sonhos. Sonhos, em geral, são coisas que são intangíveis. Por exemplo, meu sonho é ser feliz, meu sonho é ser reconhecido, meu sonho é ter sucesso. Sonhos são exemplos de sonhos. Mas, a rigor, quando você sabe que você é feliz? Quando você sabe que você tem sucesso? Quando você sabe que é reconhecido? Isso é algo muito difícil, depende de uma grande margem de subjetividade, não é verdade? Felicidade é algo subjetivo, tanto é que a gente vê pessoas que têm muitas coisas que, sob o nosso ponto de vista, são indicadores de felicidade e as pessoas não se sentem felizes. Tem sucesso também. Tem pessoas que, segundo a nossa perspectiva, são bem-sucedidas, mas na cabeça delas, elas são fracassadas. Então, vejam que sonhos nos movem, sonhos são importantes, sonhos nos fazem agir, sonho, sonhos nos fazem ir para frente e metas também. Mas a grande diferença entre sonhos e metas, na minha visão, é que as metas, elas são necessariamente tangíveis, tá? A meta, eu consigo observar, num determinado prazo, se eu alcancei a meta ou não. E empreendedores, eles são movidos por sonhos, mas eles se pautam por metas. Isso quer dizer que, por mais que os sonhos de sucesso, de independência financeira, ou de felicidade, ou de fazer diferença na vida do outro, estejam presentes em cada um de vocês, vocês precisam de metas para fazer com que as coisas aconteçam. E para vocês, inclusive, mensurarem até que ponto vocês estão daqueles objetivos que vocês traçaram para a Science Tech. Então, a meta, ela tem que ter mais precisão, ela tem que ser tangível. Como, por exemplo, a minha meta é ter dois clientes até o final do ano. Isso é uma meta. E você vai condicionar os seus esforços de venda e os seus esforços de marketing para obter mais dois clientes. A minha meta é ter mais mil seguidores nas minhas redes sociais neste mês. Então, você vai condicionar as suas estratégias de marketing para isso acontecer. A minha meta é fazer com que o meu produto ou serviço esteja empacotado para venda no mercado até 2020, vamos supor. Então, esta é a minha meta. Está claro? Observem que a meta, você tem que ter a possibilidade de, quando chegar lá, observar se você atingiu ou não, objetivamente. Inclusive, se eu chamar um amigo meu que não conhece a minha empresa e eu mostrar os dados para ele, ele também vai conseguir dizer, olha só, Felipe, você alcançou a meta ou não alcançou a meta? Está claro? Meta é essencial. E aí, o segredo da meta é você encontrar o ponto óptimo, digamos assim, entre uma meta que a meta será algo factível. Ou seja, você está estabelecendo uma meta que é factível de alcançar e, ao mesmo tempo, a meta será algo que é importante para a sua empresa. Ou seja, que produz um resultado significativo para a sua empresa. Então, você não pode ter metas surreais. Vamos supor, você é uma empresa, uma Science Tech que ainda está começando, ainda está estruturando, tem dois clientes, ainda está indo. A meta de até o final do ano, vamos supor que o ano faltou três meses para acabar, é ter mil clientes. Isso é irreal. Isso é incomum. E acredite, provavelmente, se você não vai querer ter mil clientes da noite para o dia. Porque isso vai ter um impacto administrativo, financeiro, logístico na sua Science Tech, que você provavelmente vai ter um problema de entrega do seu produto ou serviço. Então, as metas, elas, quanto mais incrementais elas forem, quanto mais elas tirarem a sua empresa do ponto A para o ponto D, para o ponto E e não para o ponto Z, melhor. Porque você consegue ir adaptando a empresa, fazendo com que ela ganhe maturidade, ganhe corpo para dar os próximos passos. O que não pode é não ter meta ou confundir metas com sonhos. Os sonhos te movem, as metas te pautam.